Se a língua inglesa tem um desafio para quem está começando a estudar, é a pronúncia, é a fonética. Porque em português tem uma regularidade fonética muito grande. Em qualquer palavra, L-A é L-A, você nunca vai ter o som L-A, C-A é K e assim por diante. Em inglês, não. Não existe uma lógica fonética, não existe uma regularidade fonética. E nessa aula eu quero te ensinar os quatro sons das letras O-O. Por exemplo, na palavra livro, book, no verbo cozinhar, cook, e na palavra pé, foot, tem o O-O, tem o som de O-O-O, book, cook, foot. Agora o segundo som é o som de U, na palavra Google, na palavra goose, que quer dizer ganso, na palavra mood, que quer dizer humor, temperamento, food, comida, boot, bota. Agora o terceiro som é o som de ã, nas palavras flood, que quer dizer inundação, e na palavra blood, que quer dizer sangue. E o quarto som do O-O é o som O, nas palavras door, porta, floor, chão, poor, pobre. Por isso que no início dos seus estudos, nunca estude só lendo. Tenha o áudio daquele texto para você educar o seu ouvido e educar também a pronúncia, a reprodução dos sons perfeitos das palavras. Se você gostou, curte, compartilhe, não se esqueça de inscrever no canal e me seguir no Instagram. Eu Stáquio Pereira, Fluency Coach.